A assalto no conjunto João Alves em Socorro, matéria agora. Se você já está no clima de festa de Natal, os bandidos da mesma forma. Aqui na Avenida I, exatamente no conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro, os bandidos estão fazendo a festa. Por volta do meio-dia, a vítima foram trabalhadores desta lan house, aqui na Avenida Principal. Os bandidos chegaram e fizeram um assalto, exatamente aqui, deitando e rolando. Os bandidos levaram o que aqui? Dois celulares de cliente, umas 11h25 da manhã. Por volta do meio-dia, né? É, por volta do meio-dia. E eu já fui roubado duas vezes no início do ano. Levaram seis aparelhos de videogame, um valor de quase 30 mil reais. E a polícia? A ocorrência tem tudo aí. E a polícia? Não vem nada, não vem, não aparece polícia de jeito nenhum aqui. Antigamente ainda de meia e meia hora passava. Hoje a gente passa, só quando acontece uma morte, assim, aí eles botam a fiscalização. Mas é uma raridade. Hoje o senhor pode passar aqui uma hora, aqui não passa um carro de polícia. E a situação não para por aqui? Não. Porque o assalto aconteceu por volta do meio-dia, 11h30, 11h40, meio-dia. Os bandidos, três horas depois, vieram para esse estabelecimento aqui na frente. Essa barbearia. Aqui eles chegaram de bicicleta, armados e ameaçando trabalhadores. Trabalhadores que dão aquele duro para tirar o sustento da família. Mas os bandidos não querem conversa, querem fazer a festa natalina da bandidagem. Como conta o cidadão que foi vítima do assalto aqui neste salão. Ele chegou, os dois, aí um ficou ali por detrás. Aí eu estava aqui, o rapaz estava sentado ali, tinha um cliente esperando ali. Aí ele, eu perguntei, vai cortar o cabelo? Ele disse, vou. Aí eu me levantei, e quando me levantei, ele mostrou a arma e disse, bora, bora, vamos assaltar. Aí eu fui entregar o aparelho a ele, ele chegou e, não, entrega o rapaz aí. Aí pegaram os dois, entregamos para o aparelho e ele foi embora. Trabalhando o nosso dia, perdemos aparelho, três aparelhos, mais uma vez, dinheiro, aparelho, tudo. Eu, no caso, já sou a quarta vez, né? Três vezes foi aparelho celular e dinheiro e outra vez foi um carro. Um carro que eu tinha aqui até mesmo eu já desfiz do carro. Já fiquei desgostoso. Peço que as autoridades tenham mais um pouquinho, né, de compaixão, se tocam no coração deles, para poder ver se eles botam mais segurança aqui pela essa área, pelo menos ao final de ano, né? Às vezes nós vemos quando é muito e às vezes também é de nada, né? É isso aí. Enquanto isso, os profissionais, os trabalhadores permanecem fazendo os seus trabalhos. E as autoridades, fazendo o quê? É a pergunta que não quer calar. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain Maquilaren, Marcos Couto, direto da Avenida I, conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro, para o Cidade Alerta Sergipe. Então, vamos lá.